Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ah, vocês estão desanimados. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar de pé? Vamos cantar fé mais fé, amor mais amor? Dó. Bem forte, tá bom? Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Começa. Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Canta bem forte os meninos Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Pois sem fé e sem amor Amor não pode agradar ao Senhor 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 Amém! Amém! Amor, mas amor, quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor Alô, alô, aqui estamos nós, vamos lá Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinho nós vamos ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar De novo, vamos Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinho nós vamos ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinho nós vamos ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar Muito bem, pode sentar Vamos cantar aquele hino Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou Sim Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou Também eu quero andar com Deus tal como Enoque andou Enoque andou com Deus tal como Enoque andou Fácil, né? Vamos de novo Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou Também eu quero andar com Deus tal como Enoque andou Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou Também eu quero andar com Deus tal como Enoque andou Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou Também eu quero andar com Deus tal como Enoque andou Também eu quero andar com Deus tal como Enoque andou Vamos aprender, né? Faz tempo que a gente não canta Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E a irmã Luísa vai ficar cantando para nós Se com a família está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com a família está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com papai está Jesus É feliz o lar É feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar Se com o irmão está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar Se com o irmão está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar Se com a irmã está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar Se com a irmã está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar Muito bom esse hino, né? Vamos cantar todo mundo junto? Vamos ficar de pé pra nós cantarmos com a Luísa? A Luísa vai ajudar a gente, a gente canta bem forte, tá bom? Se com Jesus está a família, é feliz o lar, tá bom? Vamos lá? Se com a família está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar Se com a família está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar De novo, se com a família está Jesus Se com a família está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar É feliz o lar Se com a família está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar É feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar Se com a mamãe está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar Feliz o ar, é feliz o ar. Obrigada, Luísa. Vamos falar Deus abençoe para uma Luísa? Deus abençoe! Muito bem, pode sentar. Vamos cantar aquele hino Ping Ping Cai a Chuva no Telhado? Davi, você vem ajudar a gente? Bem? Esqueci. Canta bem forte, tá bom? E o Davi vai ajudar a gente. Ping 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 Caia a Chuva no Telhado? Ping 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 Já está tudo molhado? Ping 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 Cai a Chuva no Telhado? Ping 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 Cai ele está tudo molhado. Se a chuva cai, não tenho medo Vou pra igreja, se ainda é cedo Vou só me dar um dos meus amiguinhos Se eles não forem, eu vou sozinho Ping, 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 cai a chuva no telhado Ping, 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 já está tudo molhado Fácil ou difícil? Fácil, né? Se a chuva cai, não tenho medo Vou pra igreja, que ainda é cedo Aí vou convidar meus amiguinhos Se eles não forem, eu vou sozinho Então vamos de novo? Ping, 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 cai a chuva no telhado Ping, 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 já está tudo molhado Se a chuva cai, não tenho medo Vou pra igreja, que ainda é cedo Vou convidar Com meus amiguinhos, se eles não forem, eu vou sozinho Ping, 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 cai a chuva no telhado Ping, 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 já está tudo molhado Se a chuva cai, não tenho medo Vou pra igreja, que ainda é cedo Vou convidar meus amiguinhos Se eles não forem, eu vou sozinho Ping, 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 cai a chuva no telhado Ping, 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 já está tudo molhado Muito bem, obrigada Amém Amém Amém, muito obrigada, Davi Agora nós vamos passar pra outra parte da nossa escolinha Bom dia com Jesus, amém? Amém Hum, mas está fraco Vamos de novo? Amém? Amém Hum, muito bem, muito bem Agora estão bem animados, bem fortes Bom, vamos então dar continuidade ao nosso estudo Vocês lembram do que nós falamos há dois domingos atrás? Vocês lembram? Sobre as cartas, não é? Vocês lembram? Lembraram, não é? Muito bem, então Mas antes, então, vamos ler a Bíblia? Vamos ficar em pé? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11 Vamos falar hoje sobre os heróis da fé Mas nós vamos recapitular o que nós falamos Domingo retrasado para dar continuidade, tá bom? Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e 34 Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e 34 Nós vamos ler juntos e bem forte, tá bom? Todo mundo achou? Acharam sim ou não? Sim Quem achou diz amém, então Amém Amém Então vamos lá Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e 34, tá? Vamos juntos, bem forte Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. Vamos o 40 agora, versículo 40, no finalzinho do capítulo. Vamos agora bem forte, todos juntos. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Muito bem, muito bem. Podem se assentar, então. Aí é o capítulo que fala sobre os heróis da fé, né? Lá do passado. Muito bem, então, domingo passado, nós falamos sobre as cartas da Bíblia, né? Que o apóstolo Paulo escrevia para vários países da Europa, né? Qual é a razão de nós mandarmos uma carta para uma pessoa mesmo? Vocês lembram? Igual que é a intenção, quando eu mando uma carta para uma pessoa, igual que era a intenção. Sabe, meu Joana? Convidar alguém para a casa. Convidar alguém para a sua casa, pode ser, né? Um convite, né? Irmã Emily? Mandar o endereço. Qual que é? Mandar o endereço. Ah, mandar o endereço novo, né? Se você se mudou, né? O que mais? Também levar para casa o correio. Levar para casa o correio? Não entendi, irmão Davi. É para quando você não puder ir naquele lugar, você manda uma carta. Sim, isso mesmo, né? Você não pode estar naquele local para falar pessoalmente com uma pessoa, né? Você não pode estar ali para falar, dar um recado, então você manda uma carta, porque você está em outro local diferente, né? Essa é a principal razão de mandar uma carta para alguém, né? Então, nós vimos também que o diabo tenta mandar algumas cartas para as crianças, não é mesmo? Vocês lembram? Tenta mandar cartinha para as crianças, para os adolescentes, né? E ele usa várias formas, né? Vocês lembram algumas formas que ele tenta mandar as cartas para as crianças, mensagens ruins? Vocês lembram ou não? Músicas mundanas, né? O que mais que eu falei? Vocês lembram? Através de filmes, né? Desenhos animados. Desenhos feios. Está vendo? Desenhos feios. Bonecas também, né? Os bonecos, né? Aqueles desenhos terríveis. Aqueles super-heróis também, não foi mesmo? Vocês lembram, sim ou não? Lembram, né? Muito bem. E Satanás, então, tenta colocar essas mensagens, mandar essas mensagens para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, né? Mas hoje, então, eu vou falar sobre os heróis da fé. Não esses heróis de mentirinha, né? Esses que tem por aí, que é o Hulk, o Batman. Esses heróis aí são de mentira, né? Não existem, né? São só para trazer essas mensagens ruins para as crianças, né? Para os adolescentes. Então, antes de mais nada, eu quero perguntar. O que vocês acham que é um herói? O que é um herói para vocês? Uma Joana? Jesus. Jesus é um herói, né? O que mais? Um herói é um salvador. Um salvador? Tá, mas o que vocês acham que é? Você deu alguns exemplos, né? De um homem que foi um herói, né? Mas o que um herói faz, Seraim? Os discípulos de Jesus. Ah, sim. Os discípulos de Jesus também foram heróis, né? Heróis da fé, né? Os heróis salvam. Os heróis salvam, né? Também, muito bem. Então, o herói é um ser humano que executa ações maravilhosas, né? Faz boas coisas com coragem e bravura, né? Será que tem medo um herói medroso? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Um herói medroso? Sim ou não? Não. Não, né? Ele é muito corajoso, né? Ele faz atos de bravura. Um herói não manifesta medo diante de uma situação perigosa, né? Então, o herói é um ser humano que faz ações com muita coragem e bravura. Muito bem. Vocês conhecem os principais homens que Deus enviou, que foram verdadeiros heróis para nós no passado e até hoje eles são exemplos de coragem e de fé? Já falaram alguns aí, né? Sabe, Majuninho, algum? Algum homem lá do passado que foi um herói, que fez coisas boas, né? Tem tantos, né? Quem sabe? Olha lá, o Rodrigo sabe, né? Vamos ver aqui com o nosso irmão Rodrigo. O profeta. O profeta de Deus, né? Paulo. Paulo, o grande apóstolo, né? Jesus. Jesus também, né? Muito bem, irmão Davi. Quem mais? Tem tantos, né? Todos os personagens bíblicos praticamente foram heróis, né? Mas, Joana? Jonas. Olha aqui, uma lembrum bom, né? Jonas e o grande peixe. Vocês lembram da pecinha que nós fizemos? Lembram, né? Davi. Davi. Muito bem. Então, vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui alguns heróis da Bíblia, do passado. Eu vou falar as características e vocês vão tentar descobrir qual que é o herói. Combinado? Combinado sim ou não? Então, vamos lá. Prestar atenção para ver se vocês descobrem quem é, hein? Tem uns quatro ou cinco aqui. Foi escondido três meses por seus pais. Recusou ser chamado filho da filha de faraó. Quem souber já levanta a mão, hein? Vamos ver. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Quem sabe? Vamos ver, então. Vamos dar uma oportunidade para a mãe Joana. Moisés. Nossa. Está certo sim ou não? Sim. Certa a resposta, hein, mãe Joana? Parabéns, viu? Foi Moisés, né? Ele preferiu, por um pouco de tempo, seguir a Deus, sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, né? Ele cruzou que mar mesmo? Qual mar? Vermelho, né? Tinha um mar azul também naquela época, será? Não sei, né? Mas ele é azul, né? Mas era o nome do mar, né? Mar Vermelho. Muito bem. Vamos ver agora um outro? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo, né? Porque as crianças por aí conhecem todos os super-heróis do mundo, né? Desses super-heróis que Satanás envia. Mas nós conhecemos os heróis da fé, né? Então vamos lá, vamos praticar. Foi divinamente avisado das coisas que ainda viriam. Foi herdeiro da justiça e condenou o mundo. Agora vocês vão acertar, hein? Preparou uma arca para a salvação dele e da sua família. Quem foi esse? Noé! Muito bem, né? Noé. Foi fácil, né? Então, Noé foi este homem, né? Que recebeu um aviso do que aconteceria no futuro, né? Que a terra seria destruída como mesmo? Com meteoros? Como é que foi? Como é que foi? Através do? Dilúvio. Através do dilúvio, né? E aí ele construiu o quê? Uma jangada para ele e sua família? Que foi mesmo? Arca. Muito bem. Vamos lá no próximo, hein? Foi chamado por Deus para ir a um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde ia, e obedeceu. Hum, difícil, hein? Vamos lá. Habitou na terra da promessa, morando com Isaac e Jacó. Ainda não, né? É considerado o pai da fé. Não hesitou em oferecer seu único filho em sacrifício. Ei, irmão Davi, já chutou, né? Vamos deixar ele falar, né? Quem foi, irmão Davi, então? Abraão. O que vocês acham? Está certo sim ou não? Sim. Vamos dizer bem forte, então? Abraão, todos juntos? Abraão. Muito bem. Abraão, nosso pai na fé, né? Abraão foi este homem, né? Que ele recebeu ali um local que ele tinha que ir, né? Ele tinha que ir procurar a terra, ir para a terra prometida, né? E ali começou aquela jornada, né? Ele não hesitou em oferecer o seu filho, o seu único. Qual era o nome do filho de Abraão? Isaac. Isaac. Muito bem. Irmã Joana conhece tudo, né, irmã Joana? Conhece vários personagens bíblicos, né? Parabéns, irmã Joana. Todos vocês, né, conhecem, né? É que às vezes não tem oportunidade para falar, né? Mas vamos aqui, então. Mais um, hein? Pela fé, recebeu virtude de conceber e deu à luz a um filho já fora da idade. Ou seja, ela era já velha, né? Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quem é esta mulher, né? Se teve um filho, é porque é uma mulher, né? Sara. O que vocês acham? Está certo sim ou não? Sim. Vamos falar bem juntos o nome dela? É? Sara. Então não existem somente heróis na Bíblia, né? Existem também mulheres que foram heroínas, né? É o feminino de heróis, não é mesmo? Muito bem. Vamos mais um aqui, então? Olha, esses daqui vocês vão descobrir, hein? Bem fácil, ó. Vamos ver se a irmã Rebeca acerta isso. Foi fiel a Deus e mesmo com o decreto do rei, Ainda assim orava a Deus três vezes ao dia, Não negando ao seu Deus. Foi lançado na cova dos leões, Porém, Deus o livrou. Ah, Raquel sabe. Vamos ver. Daniel. Está certo sim ou não? Sim. Hum, muito bem, irmã Raquel. Muito bem, né? Muito inteligente também, né? E assim tantos outros, né? Vamos ver se a irmã... Vamos ver se... Falar mais um, né, então, né? Vou criar mais um aqui. Vou lembrar de mais um para falar, Para vocês acertarem. Ele ainda passou em um programa de rádio agora, hein? Era um homem forte e valoroso, Porém, deixou-se enganar por uma filisteia. Era muito forte e venceu mil filisteus. Agora o nome dele? Anão! Muito bem, né? Vocês estão muito afiados mesmo, né? Este foi Sansão, né? Sansão, um grande homem, né? Mas deixou-se cair por causa de um casamento errado, né? Com uma filisteia. Muito bem. Então, será que os heróis da fé São somente esses que estão escritos em Hebreus 11? O que vocês acham? É só esses que estão na Bíblia aqui, Em Hebreus 11, que foram os heróis da fé? O que você acha, Marjuninha? Não. Não, né? Então, nós... Prestem atenção, hein? Nós somos os heróis da fé dos dias atuais. Vocês sabiam disso? Isso é coisa importante nós sabermos, né? A cada dia que passa, quando servimos a Deus, Quando nós negamos as coisas deste mundo, Quando nós escolhemos fazer as coisas certas, corretas, Nós nos tornamos um herói para Deus também. Vocês sabiam? Quem sabia? Vocês sabiam, né? Será que para sermos heróis, nós precisamos fazer algum milagre, Ou ter algum superpoder, né? Fazer chover, Ou sair fazer fogo, né? Será que eu preciso disso para ser um herói? Sim ou não? Não. Alguns desses homens que eu falei aqui atrás, Fizeram algum assim, milagre? Abraão fez algum milagre? Vocês sabem? Abraão não fez um milagre, né? Um grande milagre, sim. Abraão não fez milagres, e foi um herói da fé. Abraão matou o povo mau, porque ele era tão forte. É, Abraão lutou contra os reis, né? Ele matou, teve que matar um povo para ser vitorioso, né? É uma história lá, tem essa história na Bíblia, sim. Mas, ele não fez, não tinha nenhum superpoder, ele tinha uma superfé, né? E a fé, sim, essa é um superpoder que todos nós temos, né? Nós somos heróis porque cremos e obedecemos a palavra de Deus para o nosso tempo, né? Aquele povo, Daniel, Abraão, Moisés, eles seguiram a palavra de Deus para o tempo deles. E por isso eles foram heróis da fé, né? Mas nós hoje, nós estamos seguindo a palavra de Deus no nosso tempo, né? E isso nos torna heróis também. E se houvesse uma Bíblia para ser escrita daqui a 50 anos? Sabe que quem ia aparecer lá? Vocês sabem qual o nome das pessoas que apareceriam lá? Ia aparecer o nome de cada um de nós. Vocês sabiam disso? Quer falar alguma coisa, irmão Davi? Vamos ver o que o irmão Davi tem para falar. A fé é Jesus. Ah, sim, a fé é Jesus, né? Nós temos fé em Jesus Cristo, né? Então, se houvesse uma Bíblia daqui a 50 anos fosse escrita uma nova Bíblia, Sabe quem ia aparecer lá? O nome de cada um de nós, né? Ia aparecer lá a irmã Joana, criança obediente, servia a Deus, vinha às escolinhas, cantava, orava à noite e foi vitoriosa, né? Apareceria lá a irmã Sofia, temente a Deus, cantava, adorava ao Senhor e venceu no seu tempo, né? E nós seríamos exemplos para as próximas gerações, né? Seríamos exemplos para as gerações futuras. Quer falar? Entenderam? E assim, cada um de vocês. Quer falar, irmã? A Esther já foi um super-herói. Quem? Esther. Ah, Esther. Verdade, né? Esther foi também uma heroína, né? Naquele tempo, né? Esther, Rebeca, Sara, várias mulheres, né? Herói não é só os homens, não, né? Foram só os homens daquele tempo, não. Eu vi várias mulheres também que foram heroínas. Então, nós teríamos os nossos nomes escritos numa Bíblia, se fosse escrita daqui 100 anos, né? 50 anos, né? E assim, cada um de nós também teríamos uma boa história escrita a nosso favor, né? Quem mais que é herói? Será que o papai e a mamãe são heróis nossos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. O nosso pai, né? O pai de vocês, a nossa mãe, acorda cedo, cuida de nós, ora por nós, nos protege, né? Nosso pastor. E assim, cada um de nós somos heróis em Cristo Jesus, né? Porque a nossa força não é um superpoder, né? Uma força extraordinária física, né? Não é algum superpoder como cair água, jogar água, lançar fogo. Mas é a nossa fé, o nosso amor, que nós temos um para com os outros. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, essa foi a nossa escolinha de hoje, tá bom? Nós temos que ter fé e amor no nosso coração. E é assim que nós vencemos as dificuldades, né? E é assim que nós vamos ajudar uns aos outros a chegarmos lá no céu, né? Lá na glória, tá bom? Muito bem. Vamos ficar em pé, então, para nós encerrarmos? Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos orar. Carma e Yasmin, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, proteja os irmãos que não puderam vir e os que vieram. Proteja o nosso pastor que vai pregar agora, nessa manhã. Proteja os diáculos e cada irmão dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito bem. Quem não tomou seu café, pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. 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 Deus abençoe cada um de vocês.